Olá, segundo ano, vamos lá para uma aula de produção de texto. A gente vai observar várias capas do livro. Quando você vê um livro bem legal, com uma capa bem diferente, você sente logo vontade de ler, vontade de saber sobre o que ele se trata, né? Então, a capa do livro serve para muito mais do que chamar sua atenção. Ela indica o autor, o ilustrador e a editora. Então, todas essas informações estão aqui, na capa do livro. Aqui tem quatro capas diferentes. Tem um livro de linguagem e tem outros livros. Por sinal, esse daqui é o da Fada das Folhas. É o livro desse pimestre. É o livro que você já leu para tirar uma página e que vai ler mais, mas só depois, tá bom? Então, vamos começar com as informações. Capa é a parte externa de qualquer material publicado. Nela estão contidas informações básicas a respeito do material, título, da obra, autor, que é quem escreveu, e editora, a empresa que publicou e levou o trabalho do autor ao mercado, para chegar até você. Em algumas publicações, pode ou não constar o nome do ilustrador, que é a pessoa que ilustra, é a pessoa que desenha. Então, o nosso livrinho começou assim. Agora você vai virar para a gente fazer as atividades. Número um, você acha que é possível saber do que se trata uma obra? Apenas observando a capa ou as informações contidas nela? Então, é pessoal, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. O que é importante é que você diga por que sim ou por que não. Só sim e não não tem graça, tá bom? Número dois, você vai pegar um livro seu favorito. Tia, mas eu não tenho livro nenhum. Você tem um livro paradidático da escola que veio junto com os outros livros. Você vai usar ele para responder letra A. Qual é o título? Letra B. Quem é o autor? Que é a pessoa que escreveu. Letra C. Quem publicou? Editora, né? Você vai botar o nome da editora. E letra C. A capa apresenta o nome do ilustrador? Lembra que o ilustrador é a pessoa que fez o desenho. Se sim, você vai criar o nome da pessoa. Número três, você vai criar a sua capa. Imagina que você é um ilustrador que vai fazer uma capa do livro. Você vai desenhar a capa, vai botar o nome da história. Não pode faltar os personagens ali embaixo. A pessoa que escreveu, que no caso pode ser você. E a pessoa que ilustrou. Ou você inventa, ou você põe que é você também. Importante, quero pintado e bonito. Combinado? Usa a sua criatividade que você tem de sobra. Então, beijinhos. Até a nossa próxima aulinha de produção de texto. Tá bom? Tchau, tchau.